Bem-vindos de volta à Ilha dos Pássaros. Eu continuo a ser, claro, um herói. E esta guerra com o Leonard e os porcos não tem fim à vista. Pássaros estúpidos. Parece que os pássaros e os porcos vão ser sempre inimigos. Alô? Eu venho em paz. Mas nós descobrimos que existe uma terceira ilha. E estão a conspirar para nos derrotarem. E sabes o que é mais assustador? Temos de esquecer as nossas diferenças e trabalhar juntos. Por que aí a vida é essa? Temos de estar preparados para tudo. Era o que o meu assistente estava a querer dizer. Assistente? Ok. Só que é malta, vamos a isto. É isto? É esta fantástica equipa para a qual trabalhei tanto. Ai, é muito triste. Querida, não então, para não é? Quebrau os dinésimos. E quebrau os din espaços.